Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal e hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, muito especial mesmo ela é especialista, ela pesquisa o sucesso já há algum tempo e dessas pesquisas ela chegou a várias conclusões, a vários ensinamentos que serão partilhados com a gente hoje nessa entrevista e essa pessoa especial, quem é, quem é, é com vocês hoje, Priscila Lima Tudo bom, Pri? Tudo bem, uma satisfação estar aqui no seu canal, com o seu público Seja bem-vinda Você já tem pesquisado sobre sucesso, sobre felicidade há algum tempo, não é verdade? E nessa sua trajetória de sucesso, de busca desse conhecimento Qual a conclusão mais importante que você chegou? Eu diria que a conclusão mais importante seria de que o sucesso não é apenas dinheiro O sucesso envolve tudo Então se uma pessoa tem uma família unida, uma família feliz Se ela tem saúde, se ela tem alegria, satisfação com o trabalho dela, com a vida dela Aí sim ela pode ser considerada uma pessoa de sucesso Nossa, hein? Muito legal, muito especial isso que você está dizendo, Priscila Você está falando que então dinheiro não é tudo, é isso? É, dinheiro faz parte, sim, com certeza Mas ele não é tudo, não Se a pessoa não tem saúde, se ela não tem uma família unida, se ela não tem amigos Ela não pode se considerar uma pessoa de sucesso Vamos dizer aí, três livros essenciais para quem está começando essa busca Três livros, eu diria, como fazer amigos e influenciar pessoas Ela tem uma dica muito importante de liderança Que é de escutar as pessoas, porque quando nós sabemos, queremos falar Mas escutar, né? As pessoas querem ser ouvidas O pulo do gato dele é realmente aprender a escutar Sim, com certeza, é a mensagem principal do livro, é escutar Até sempre dizem que a gente tem dois ouvidos e uma boca sobra Que é para ouvir mais e falar menos Exatamente, só que aí a gente nasce mulher, como é que fica, Pris? É, realmente, escutar é uma coisa assim que a gente tem que aprender aos poucos Não é de uma hora para a outra No início, a gente vai achar até um pouco chá Mas quando a gente perceber que isso tem um efeito tão grande, assim, tão avassalador nas pessoas Aí a gente vai perceber como é gostoso ouvir Aí a gente vai ver que quando a gente ouve, as pessoas dão muito mais atenção para a gente Elas realmente se interessam mais no que nós temos a dizer Se nós a ouvimos Que legal, Pris E isso daí abre portas Se é um bom ouvinte, você acredita que abre portas na vida? Abre em todos os sentidos No sentido familiar, com respeito a amigos Com respeito a emprego No empreendedorismo com seus clientes Em todos os sentidos E nós somos, nós como brasileiros, a gente tem uma certa dificuldade de ouvir E a gente é um povo que fala muito, né? Sim Nós falamos muito Ouvimos, povo E quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que precisa falar Que precisa compartilhar com as pessoas E aí eu ouvi menos Ah, eu ouvi menos, é verdade E fala para mim onde exatamente você quer chegar com toda essa pesquisa O meu objetivo principal, onde eu quero chegar É poder partilhar todo o meu conhecimento nos livros Poder fazer as pessoas crescerem tanto como pessoas Eu acho que as pessoas vão se identificar muito também em algumas partes do livro Parabéns, Pri Eu sou amiga da Pri já há muitos anos E ela me contou do processo para escrever esse livro Porque todo mundo quer escrever um livro Você está aí assistindo esse vídeo Quantas vezes você já falou Poxa, eu tenho uma vivência interessante Eu gostaria muito de colocar isso num livro Contar para as pessoas, né? A gente cresce com essa missão de plantar uma árvore Escrever um livro e ter um filho E ter um filho E como foi a trajetória para escrever esse livro? Você teve metas? Como foi a programação? Porque eu sei que foi muito especial Sim, na verdade eu acho que eu já nasci com essa vontade de escrever Eu escrevia muito quando era criança Fazia muitas redações, assim, do nada Mesmo sem ter na escola Eu escrevia, escrevia muito Mas eu me perdi isso em algum momento da minha vida Eu fui perdendo Mas depois quando eu comecei Voltei essa trajetória sobre sucesso Comecei a ler muito, muitos livros E aí eu vi que eu tinha uma missão muito maior Que era compartilhar tudo isso Que eu estava aprendendo com as pessoas Mas eu ainda não sabia como Se era em vídeo, se era em livro Eu ainda estava meio perdida Então por isso eu digo que se vocês Têm uma vontade de ter um sucesso De chegar longe Têm um sonho e têm muita dificuldade Por algum motivo de não conseguir isso Não sabem bem ao certo o caminho Vocês devem procurar um coach Ou um mentor que possa te ajudar nesse caminho Nessa caminhada eu achei um coach que me ajudou muito E depois da sessão de coach Eu percebi que realmente o caminho certo Para eu poder levar o meu conhecimento às pessoas Era através dos livros Fala pra gente o nome desse coach, Pri Porque eu sei que ele é muito conhecido Ele tem também vários artigos publicados É um coach muito famoso O nome dele é Rodrigo Silva Ele é terapeuta em PNL e coach E ele te ajudou muito a encontrar os caminhos nesse processo Ajudou muito, ele foi fundamental Desde as primeiras perguntas que ele me fez Que ele começou só com uma consultoria Depois foi se aprofundando Inclusive ele ainda me acompanha na confecção do livro É muito importante realmente a gente ter uma pessoa Com uma direção maior pra nos ajudar Você fazendo um coaching Ou você procurando um mentor Com um mentor Uma pessoa que já alcançou aquilo que você quer alcançar E sabe os caminhos Você vai economizar uma boa jornada De ficar batendo a cabeça Lendo os livros errados Ele vai te direcionar Fazer as perguntas certas Vale muito a pena E até a próxima